Como resolver o problema do Linux, o Ubuntu não inicia um problema recorrente com HD antigo, está sempre dando esse problema, a gente consegue resolver para o Linux iniciar e já pediu aqui a senha de root para poder fazer a manutenção nele, é só digitar a senha. Depois de digitar sua senha, eu digitei a primeira deu errado, depois corrigi, a gente tem que executar um comando para poder corrigir, aqui já falou onde está o erro, barra dev, barra sda6, estou falando que tem uma falha nele, a gente tem que digitar o comando aqui, fsck espaço, barra agora, tem que observar no seu mouse, no seu teclado, qual que é a barra, barra dev, igual está falando aqui em cima, barra dev, barra sda6, digitar aqui, barra sda6, que é o local que está com falha, só dar um enter agora, fsck, está falando aqui que o dev sda6 está montado, não é possível continuar, então o primeiro tentativo não deu certo, então se não deu certo no sda6, a gente vai tentar agora no 5, fsck, barra dev, barra sda5, que é a outra partição que está montada também, dá o enter aqui, então aqui ele está falando que o problema não é sda5 mesmo, que é quando a gente cria lá, instala o linux, ele é criado duas partições, a partição barra e a partição barra home, então ali falou que era no sda6, mas era no sda5, começou a corrigir, corrigindo todos os problemas de erros, ele está perguntando se quer ignorar algum erro, perguntando, só apertar o y aqui, vai apertando o y, o y é sim, aperta o enter, só aguardar, perguntando de novo se quer ignorar um outro erro, a gente aperta o y, depois o enter, agora está perguntando se quer corrigir um erro aqui, aperta de novo o y para corrigir, aperta o enter, está corrigindo o erro, tudo automático, está perguntando aqui se quer limpar um outro erro, aperta o y de novo, aperta o enter, é o y e o enter para limpar, verificando o diretório, está perguntando se quer corrigir, aperta o y, só aguardar que daqui a pouco seu linux vai iniciar o Ubuntu, vai resolver seu problema, pronto, está quase pronto aqui o sistema, depois de corrigir todos os erros do Ubuntu, é só aguardar que agora ele está ligando, é HD mecânico ainda, aí iniciou o Ubuntu aqui o Linux, só para correção com aquele comando FSCK, está de volta aí seu Linux funcionando, para resolver esse problema definitivo aqui, eu instalei um SSD separado, vou deixar um link aqui de um outro vídeo, a diferença do SSD para o HD mecânico, quanto tempo demora para iniciar, mas o vídeo era isso aí, que bom, conseguiu recuperar seu Linux para poder trabalhar e estudar, então deixa o like aí se funcionou.